Aê! Tá boninho ó Agora vai nessa casa aí Olha aí galera, a receita aí Arroz na garrafa d'água com sal Ai O lanche completo é 10 Meio lanche Esse arroz aí Fazer um curso primeiro Pra fazer arroz Pronto? Querido senhor João Dur Ó O vinho quente aqui, cunhado Quem é o primeiro pedaço? Meu! Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Esperamos que sim, né galera? Se Deus quiser Olha, foi Miratilapê Minha Vida aí, pessoal Mais um capítulo da novela No episódio de hoje, olha o que eu tenho aqui Pra vocês, pessoal Olha o que nós temos aqui, a nossa Nagasaki 1900, pessoal E nós vamos fazer o que? Cortar a lenha Pra fazer uma fogueirinha de São João É claro, pra comemorar o aniversário da Manu Pessoal, vamos até o sítio lá do Vodamaira Cortar aqui uma lenha Tá pessoal, a gente vai fazer uma fogueirinha de São João Vamos fazer aí, pinhão assado Batata doce, um vinho quente Né pessoal, um arroz doce Né, um lanche ali Tudo que tem de direito aí, tá no aniversário Da Manu, pra deixar ela feliz, que ela merece Tá completando oito aninhos Deus abençoe, pessoal E eu quero que vocês participem Mais um pouquinho Aí do dia a dia da família Tilapê Minha Vida Vocês já fazem parte dessa família também É nesse vídeo, é agora Vem com a gente Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Pois eu sei que o Senhor estás comigo Sugestão de mensagem do meu amigo Ivan César Casburg Lá da cidade de Eurvaldoeste, Santa Catarina Muito obrigado meu amigo Ivan Pela sugestão de mensagem De você amigo Manda pra gente sua sugestão Não esqueça de mandar o seu nome E a sua cidade Olha quem tá pronta Quem tá mais linda aí? Eu! As duas As duas tão lindas Lindas Vamos lá preparar as coisas? Sim! É, coisas lindas do pai Ó Descarregar as coisas Eita Uau! Mas é aniversário da Helena? Você ganhou presente também Helena? Sim! Quem te deu esse presente? Que mercele Pra Helena também? Sim! Não creio Olha! Vamos carregar as coisas aqui ó Vem ó Olha só Quantos anos a Manu tem? Quanto! Vem, vamos descarregar as coisas aqui Deixa o presente ali no carro Vem descarregar as coisas aqui Vamos Não, pode abrir agora Espera por aqui Vamos descarregar as coisas aqui filha Pra gente ajeitar O que é que eu levo aqui paixão? Dá alguma coisa pra você levar? Esse aí é pesado pra eles Leva aqui Eu levo Isso, cada um leva uma coisinha Isso Esse é pesado pra você Gabi Gabi, esse é pesado Gabi Menina Deixa cair não Deixa que isso eu pego amor Aqui ó Toma Helena Leva um pão Você tá le... É Deixa o presente amor Depois a gente abre Aí vai lá Ajuda a mãe a levar Vamos lá galera Ajeitar aqui A caixa aqui foi do ano passado né? Foi da Helena Foi da Helena? Foi da Helena Esse aqui é o que amor? Esse aqui é da Silva Essa caixa aqui Ah, tem essa caixa aqui também É Vai vó A caixa pode deixar Pegar sua sacola Pode ser então Bom, pode levar E esses brigadeiros aí Paixão? Quase pronto já E coisa boa Eu vou lá cortando as madeiras então com seu pai Já pegou pressão ali na panela hein? Já, tá cheirando a carne Eita coisa boa Galera Paixão fazendo um brigadeiro E tá bonito hein? Só brigadeiro hein Paixão Tá grandão Olha Vou lá cortar as madeiras E ajeitar a fogueira Pega a mão da serra lá pro pai Manu Tá Dali Põe aqui no pé do pai Pega a mão da serra lá pro pai Manu Não, tá Deixa ela aqui Tem importado um garfo ali ali Não pode acionçar Jadinho Não pode acionar Ah Viu? Aí menininho Moleza a Cléuda Oi Cléuda Música 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 Olha a fogueira, criançada. Olha o fogo. A gente vai gravar a fogueira. Olha o fogo. Olha, criançada, o fogo acendeu. Olha o tio Marcelo ali já esquentando. Cadê a criançada? Vamos pular a fogueira. Cuidado, chega muito perto não. Chega muito perto não. Vai assar o que hoje nesse fogo, hein, Manu? Marshmallow. Não é milho? Não. Não. Marshmallow tem graça, não. Tem que ser batata doce. Sai daí da fumaça. Sai daí da fumaça. Isso. Eita, passa perto não, Gabi. Olha a vó lá. Aí, o foguinho aceso, pessoal. Vinho quente aqui, olha. Está bonita a fogueira, hein? Bonitinha. Nossa fogueirinha de São João, turma. Olha. Um vinho quente aqui, cunhada? Está delícia, hein? Está delícia. Eita, precisa queimar eu também? Aí. Aí, tem lenha reserva. Nós trouxe lenha de monte. Tem lanche para a criançada? Falta carne louca. Pega lá, Rodrigo. Quem vai comer? Purezinho. Aí, ó. Tia Amaro vai fazer lanche para todo mundo. Fazer lanche. Falta só carne louca. Quem vai querer comer primeiro? Eu. 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 Vocês gostaram desse banquinho aí? Sim. Foi eu, o Gui e o Lucas que fez. Bom? Aí, ó. Aí está melhor, né? É, ali está muito... O vento está levando para lá, galera. Mas aqui ficou bom. Esse banquinho ficou bom. É isso aí. Aí. Aí ficou bom demais. E a fogueira está bonita. Vamos comer. Vai sim, vai. Aê. Tá bom, já deu. Gostou? Bom demais, né? Chega. Nossa, criança que brinca com fogo, faz xixi na cama. Né, criançada? Pode? Não pode não, né? Mais uma vez. A última. Vai. Aê, menina. Já está feliz, já. Primeira vez que você faz isso na vida. É isso aí. Está ótimo. Minha vez. Ah, isso aí está aqui. Oh, rapaz. Era você querer esse pau aí. Oh, cunhado. Foi mal, cunhado. Eu não sabia que você queria. Não acredito. Você estava fazendo pegar fogo aí? Oh, cunhado. Foi mal, cunhado. Foi mal. Foi mal, cunhado. Eu não sabia. Cuidado. Estou fazendo já. Olha, o lanche completo é 10, meio lanche, é 5, com uma salsicha, 3 salsicha, é 15. Ai, food? Olha a fila atrás de mim. Olha a fila aí para comer. Um sobrinho, dois sobrinhos, 3, 4, 5, anche para um. Chegou mais um. Chegou mais um. Essa aqui é pequenininha, a Gabi. Essa aqui é o quê? Olha o grandão. Aqui pegou a primeira, cortou a primeira. Você viu? Fulou fila das crianças, hein, Guilherme? Aí, Pedro. Como que pode, né? Qual é dessa? É preferencial. É. É isso aí, galera. Já, ué? Quanto? Oxi. Com nós, não. Não, já fui no matão? Mógico que já fui no matão, filho. Nunca fui. Já dormi lá, já dormi lá umas duas vezes. Já dormi uma vez com o Mauro, com o Varte, que eu fiz o arroz lá com batata crua. Oxi. Já fui lá antes. Já fiz arroz na garrafa? Arroz na garrafa, não, mas arroz com minhoca eu já fiz. Arroz com minhoca eu já fui, já fiz. E põe a garrafa dois vintos aí, ó. Ai, ai, ai. Ah, tá. Passa lá, então. Quer que eu pegue a garrafa? Vou lá pegar. Vou pegar a garrafa, então. Vamos ver. Procede isso aí, cunhado? Pode ir para que eu faça. Converte pescador. Converte pescador, né? Converte pescador. Você vai fazer a churrasqueira aí. Eu nunca fiz. Alguém já viu isso? Arroz na garrafa de plástico. Ai, 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 ai. Isso tá com a cara de conversa. Tá com a cara de conversa. Ô, Dô, ele falou que não comeu nem arroz na garrafa pet ainda não. Arroz na garrafa pet. Ele falou que não comeu ainda não. Escoteiro. Arroz na garrafa pet. Arroz escoteiro. Toma. Pega lá a garrafa. Pega a garrafa. Pega a garrafa. Que o César vai fazer arroz na garrafa aqui para a gente agora. Vocês já comeram? Seu pai, você já comeu, Gustavo? Tô achando que você conversa, hein? Tô achando que você conversa, hein? Vou fazer o teste. Não seja por isso. Ai, 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 ai. Tô vendo que nós não vamos comer batata hoje, hein? Esses dois assadores de batata aí. Aí, aí sim, ó. Você vai fazer o que agora? Jogar a areia em cima. Agora joga a areia em cima da batata. Vai, deixa eu apoiar a brasa. Claro, eu rio. Ó, um pouquinho de areia. Mais areia? Só um pouquinho, só. Aí sim, o melhor jeito de essa batata é assim. Vou colocar a madeira por cima agora. Coloca a lenha. Coloca a lenha. Agora eu vou comer a batata doce, é... Faz uns três aí para me levar para tomar café amanhã. Três, só? E a refeição tem? Você quer, Gustavo? Mais? Aqui ou de carne? Arroz. Arroz. Não derrete porque vai ter água dentro. Arroz aqui, então. Certeza? Quem vai fazer o Rodrigo? Ô, Doug. Repito, não, mas, ó. Você colocar o arroz aí. Ah, cozinhar o arroz aí. O César está inventando, tia, que vai cozinhar o arroz aí nesse negócio. É, ué, vamos ver o que vai. Cadê? Meu marshmallow também, faz o meu paixão. Aí. Quem vai assar o marshmallow? Cadê, tiozinho? Cadê? Como que é a brasa aí? Vamos pegar a brasa, hein? Ai, não, meu Deus. Olha. Aqui agora, no pé. Ó, criança, cuidado, hein? Tia, muito perto delas, não? Muito, tá muito perto. Muito perto. Você não vai aguentar o calor, não. Ah, não, tá bom aí. Não, pai, bota mais perto ou pra cá. Mais perto ou pra cá? Aí, tiozinho, tô mais pertinho, tira de fora a fora aí pra caber o pé de todo mundo. Vai derreter a garrafa. É, pronto. Pode assar. Cada um assa o seu marshmallow. Eu quero ver se não derrete. Aê. Mais perto, gente. Nessa distância, você não vai assar nada. Tá calor? Eu vou achar o meu, vai. Você pode botar a sacola aceitável aí, irmão, a rua aí que vai puxar tudo de novo que vai a sacola. Tá quente, tio. Olha o tamanho do marshmallow delas. Ei, beleza. Ô, louco. Tá quente, isso sim. E da onde? Ô, pai, coloca mais pra cá. É, tá muito quente, não dá não. Aonde tá quente? Quer assar as crianças, ô, tiozinho? Você coloca o quê? Mais pra fora. Mais pra onde? Põe mais brasa aí. Se a brasa vai dar? Tá quente, amor? Vê aí. Não, não, tá quente. Pouquinho, tá mais trago que pra cá. Aí, a brasinha boa aí sim, ó. Agora vai nessa brasa aí, ó. Aí, ó. Uma brasa dessa aí agora assa. Saiu o da Helena. Cadê a Helena? Tá quente. Sopra. Pode ir, já esfriou. Morde o pedacinho. Vou fazer de dois também. Eita, que delícia, hein? Tá queimando, Marcelo? O seu aí, ó. Não tá não. Aí, amigo, tu arroz, amigo. Cadê o arroz? Cadê o arroz? Cadê o arroz? Aqui a garrafa do arroz. A garrafa do César aqui. Olha aí, ó. Olha aí, galera. A receita aí. Arroz na garrafa d'água com sal, alho. Só jogar no fogo? Só jogar no fogo. Ok, cunhado. Quero ver esse negócio aí. Se vai dar certo isso. Assim, em pé? Deitado? Eita, tô vendo que você... Já derreteu, já. Pode deixar derreter. É em pé ou é deitado? Vamos ver o que vai dar esse arroz aí. Arroz pet. Arroz pet. Arroz pet. Eita, ó. Já foi. É turbo ainda. Queimou você isso aí? Já vou. Cai em você? Tô. Te assustou? Tá vazando água. Tá muito ruim. Ai, 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 ai. Esse arroz aí. Tô achando que você tem que fazer um curso primeiro pra fazer arroz. Furou? Já era? Não era pra enxergar até a boca, não? Não, não fura. Vai, né? Vai, né? Acabou? Vai fazer outro? Vai ficar ruim, velho. Mais um teste. Sei não, esse arroz aí, hein? O que você acha desse arroz aí, Cunha? Pai, é história de pescador, viu? Ei, César. Defesa. Olha lá o arroz que vem vendo lá, ó. O que que eu falei? Vamos ver, vamos aguardar aqui. Vamos aguardar aqui esse arroz, ver o que que vai dar. Com o seu, Matai. Ah, vou fazer o meu aqui, né? Quer pra você o meu? Quer o meu pra você? Não, ainda tá ficando pronto, hein, Tio? Cadê? Eita, triplo, o triplo demora muito passar. Ótimo, tá, né? Só precisa ficar. Já não, Matai. Cadê? Tá pronto? Já tá pronto, Manu? Tem que queimar. Tá queimando eu, Manu? Tá queimando o negócio aqui. O meu é quatro, o meu é três. Ué, amor, um por vez? É porque o fogo não dá certo. Ô, César. Ô, César. César, pegou fogo em mais uma garrafa aqui. E aí, o que que você me disse? Não, é falta de técnico. É, tô vendo. E é assim que você come esse arroz aqui? É, lógico. Não vou morrer. Rapaz, esse arroz aqui virou plástico puro ali, já derreteu. Se ele derreteu inteiro aí, eu falo que eu errei na técnica. Já, gente. Não, não faço a técnica aí, não. Essa só é a técnica aqui, velho. Olha só. Sei não, hein? Aí, o pinhão vai passar ali. Ó, o pinhão. Ó, o pinhão. Ó, o pinhão do matão. Quem vai assar? Eu. Aí, ó. Quem vai pôr? Mexeu, amor? A canjica? Essa garrafa sua já era, rapaz. Aí, ó. Agora o pinhão no jeito. E cortar a prata, não mata, não. Desculpe ele. Aí. Primeiro a batata saindo. A batata saiu antes do arroz do César. O arroz já queimou. A bicha tá assada, ó. Aí. Cadê o prato? Traz o prato. Traz o prato pra batata. Deixa eu ver o arroz do César. Ó, César. E começou a ferver mesmo o seu arroz aqui, bicho. Aí. Ó lá. Tá queimando o dedo. Ó lá, ó lá. Ó, César. Esse arroz já foi cinco garrafas. Arroz até agora, nada. Mas pelo jeito. Pelo jeito, ó lá. Onde é que tá fervendo mesmo o trem? Vamos ver o que que vai dar, né? Sei não, hein? Cadê a batata? Cadê a batata? Olha. Ficou bonito, hein, cunhado? Molinha? Olha. Aí sim, cunhado. Tá assando, hein? Tá assando bem, cunhado. Boa. Enquanto o arroz do César, nada. Só tá borbulhando, tá borbulhando e não tá queimando esse arroz aí. Não tá saindo nada desse arroz aí. Ah, corta o borracho um pouquinho. Tá boa? Parabéns, cunhado. Na areia. Batata na areia. É o segredo. Batata na brasa. Na areia, né? Na areia primeiro? Na areia na brasa, velho. Certo, é isso aí. Já tá bom? Ô, tá queimando arroz, velho. Tá queimando já? Tá queimando arroz na panela de plástico. É brincadeira. Pra secar no apá, hein? Nossa, velho. Queimou. Como que pode queimar um arroz? Cadê? Cadê, cunhado? Tá espertinho aqui. Cadê? Abre aqui, César. Como que é que abre esse negócio aí? Olha o prato ali, ó. Abre o prato ali. Olha o prato ali, ó. Aqui, ó. Traz aqui, ó. Tá quente, tá quente. Tá quente. Ó o cheiro disso, velho. Cheiro de quê? De plástico? Cheiro de quê? Aí você vai jogar dentro do... Tem que abrir, né? Cadê a faca? Vai ser. Abre fora aqui, né? Joga lá no... Queima não. Olha o arroz do César aí. Cadê a faca? Cadê a faca? Abre aí, César. Quero ver. Eita peronha que passou lambendo minha mão aqui agora a faca. Ó o dedo, doido. Eu já comi arroz na garrafa. Arroz na garrafa. Olha lá. Tã-rã. Ah, viu, mano? A Vilma falou que não como no... Ah. Aqui tem eu. Falou o quê? O arroz... Então, tá bom, então. Pera aí, não cozinha, né? Já abre não? Já dá não, pai? Racha aí. É, é boneca, meu filho. Criança pequena, cipete. Ela pega no colo, ela dura, ela quer pintar o cabelo, ela chacoalha. Ó. Olha lá. Que coisa, arroz. Olha aí, Vilma. Mexe com o garrafa, mexe com o garrafa. Ah, Vilma. Olha o arroz soltinho do pai. Cadê? Mexe aí. Ó, ó, ó. Soltinho. Derrama ali, derrama ali. Derrama ali no prato. Põe no prato. Olha. Vai, vira tudo lá. Olha. Ó, arroz. Ah, cara. Oxe. Cadê? Derrama aí. O que é o da sua marmita? Tá com salsa? Guilherme, pai. Olha lá. Tá quente, doido? Cadê? Qual a batatinha aí nessa? Tem que descascar a batata, meu de Deus. Vai sair o arroz do homem. Não é que saiu o arroz mesmo. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, soltinho. Soltinho. Ó, ganache, irmão. É isso aí. Dá uma nota aí, galera. É pro arroz do César. Arroz na garrafa pet e na fogueira de São João. É brincadeira, coisa dessa. Loucura, loucura, loucura. Ó. Meu Deus do céu. Tá bonita, hein? Tá bonita, tá bonita. Tá bom. Eu come o arroz do homem. Bom demais. Vamos provar já. Vamos provar já. Vai morrer não, doido? Não, doido. Deixa eu comer. É arroz pet. Arroz pet do César aí. Bom demais. Mas o moleque, eu não lembro se ele usava a garrafa. Vamos cortar o bolo da Manu, então. O que você tá fazendo aí, Helena? Parabéns pra você. Parabéns pra você. O meu Deus do céu,犬 de dart. Meu Deus do céu. Muitas helicidades. Muito belo. Territa. Tudo garrafa. vai 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 e pagou e e apagou vai filha corta eita que bolo eu estou aqui viu Manu atrás da mureca ai ela saiu do rio ae 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 quem é o primeiro pedaço meu vai querer puxa saco mesmo puxa saco agora é tarde agora é tarde mas não só tem o primeiro pedaço ae o primeiro pedaço é o primeiro pedaço e o segundo também é o segundo e o terceiro até acabar o bolo ai é tarde ai é tarde a Manu vai cortar mais? vai cortar mais um? ae ae että vai ocdo que t vai vai E aí